Mas eu gostaria muito que esse coral lindo adorasse ao Senhor, porque afinal de contas nós estamos aqui para exaltar aquele que demonstrou o amor maior o melhor amigo de todos, o Senhor Jesus Exalvado Amigo E eu oro Por ti Embora Tão longe Tão longe Maestro Contigo Estou Desde então Só as lembranças Vem Colocar-os Lado a lado Meu rosto Mas todos Momentos tão bons Momentos Tão bons É, todos E ao te ver tão longe Tão mais que muito Um pedaço grande No coração Tirou Me levou pra longe Responde E ao te ligar Para mim Eu ainda te amo Demais Te amo Em lugares Em lugares Que juntos Estivemos Aí Agora Sozinha 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 Não consigo Sorrir Tua fala Sincero Sincero Eu gravei O teu jeito Tão real Eu confesso Amigo Meu amor Meu amor Por ti É leal E ao te ver tão longe Tão mais que muito O meu rosto Grande No coração Tirou Me levou pra longe Responde Tenta ligar Para mim Eu ainda te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu tô muito feliz Que tá de volta em mim Obrigada Jesus Que é o meu rosto Te amo Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo Me levou pra longe Responde Pergunte a Deus Sobre mim Saudade Saudade Vai saber Que te amo Demais Eu te amo Amigo Obrigada, Dona Invelisse! Obrigada, Dona Invelisse!